Agora, nesse momento, outro Diego. É, saldo Magão e vou pra Lima. Saldo Magão e vou pra Lima. Atenção. Está preso. O suspeito de matar a tiros, um cadeirante, ontem, no bairro de Jaguaribe, hein? Lembra? O cara tava na cadeira de rodas. Chegaram lá na porta da casa dele e tomam bala! Nós mostramos ontem, em primeira mão, ontem. Então, agora, nesse momento, o Diego Lima. Já tem uns detalhes da prisão aí, esse Diego Lima. Solte a língua, meu irmão. Queima, queima, queima! Exatamente, Samuca. Olha, nós continuamos aqui na delegacia de homicídios, na central de polícia aqui da capital. Nesse momento, Samuca, está aqui com a delegada, o acusado de matar ontem, no dia de ontem, por volta das 13 horas da tarde, no bairro de Jaguaribe. O cadeirante, um cadeirante chamado Desusa, de 36 anos, ele foi assassinado lá em Jaguaribe. E um homem acusado foi trazido, agora há pouco, aqui para a delegacia de homicídios. Doutora Luísa, a delegada de homicídio titular, está ouvindo ele. A gente ia tentar falar, mas o acesso aqui é restrito, ó. O acesso restrito, a gente não pode entrar. A gente continua aqui aguardando a saída da delegada para saber mais detalhes. Eles estavam discutindo sobre se lavraria o auto de prisão em flagrante ou não, tendo em vista que já faz aproximadamente 24 horas desse homicídio. Oi, Samuca. Essa informação é exclusiva, é em primeira mão, Diego. É exclusivo. Outra coisa, é que eu ia perguntar, me fugiu da memória agora, porque também a profissão falou no ponto aqui. Ele tem um motivo por que ele matou o cara? Já tem algum motivo, Diego? O que a gente está aguardando? A delegada disse que daqui a pouco traz essa informação. A delegada está ouvindo ele, ele foi trazido agora há pouco. É um homem relativamente forte, um pouco cheinho. Ele foi trazido algemado aqui pela polícia, entrou na sala, e a delegada pediu para que a gente aguardasse aqui, que daqui a pouco ela trará mais detalhes sobre essa prisão. Mas ela disse que ele é o suspeito, o acusado de matar o cadeirante Isusa, ontem na comunidade Matinhas, aí no bairro de Jaguaribe. Está aqui, o acesso é restrito. O acusado está aqui dentro com a delegada, está aqui dentro, ela está ouvindo ele. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Quando a gente ouvir a delegada, a gente vai trazer mais detalhes sobre, supostamente é mais um caso de homicídio elucidado em menos de 24 horas. Esse é o trabalho da Polícia Civil da Paraíba, que precisa ser registrado, Samuca. Muito bem, muito bem. Está aí, parabéns a Diego Lima. Diego Lima fazendo um trabalho arretado. Rapaz, do jeito que eu gosto. O cara que vai para cima, o cara que não tem medo de falar. Não é porque aqui a gente está para fazer um trabalho jornalístico. Aqui a gente não está para prender ninguém, porque a gente não pode prender ninguém. Nem temos poder para isso. Não estamos aqui também para soltar ninguém, nem para condenar ninguém, nem para absorver. A gente está para fazer um trabalho jornalístico. E esse trabalho que nós fazemos aqui, que Diego está fazendo agora, de primeira qualidade. Muito bom, muito ótimo. Parabéns, Diego Lima. Parabéns. Ô, rapaz, que legal. Olha. Olha. Olha.